O homem esconde o rosto com uma camiseta, segue direto para um dos caixas e tenta abrir em busca de dinheiro. Mas o alarme do supermercado dispara e ele foge correndo, levando apenas alguns produtos. O roubo aconteceu por volta de meia-noite e foi registrado por câmeras de segurança. No mesmo supermercado ainda é possível ver as marcas de bala nas gôndolas, resultado de um dos vários assaltos praticados por ali. O supermercado já funciona aqui há quanto tempo no bairro? Cinco anos. E já foi roubado, já teve assalto? Várias vezes o arrombamento de porta. Várias vezes mesmo. Cada mês, 30 dias, 4 se trabalha para o ladrão. Isso é para assaltante, fora os arrombamentos. Já aconteceu também de assalto à mão armada aqui durante... Sim, sim, sim. Tem até os buracos no caixa que já deu tiro aqui dentro. O supermercado fica na avenida principal do setor Buenavista 3, em Goiânia, bem de frente ao galpão de uma loja que agora está para alugar. O galpão foi construído aqui na avenida principal do setor Buenavista 3 há 4 anos. E nesse período de tempo já foram cinco arrombamentos. Por cinco vezes os bandidos invadiram aqui durante a madrugada para roubar. A última vez aconteceu na semana passada e olha aqui, eles usaram essas pedras, esse pedaço de pau para poder levantar, abrir esse portão que pesa pelo menos 500 quilos. É um portão eletrônico. Segundo os vizinhos, por mais de meia hora, os assaltantes, os bandidos, eles teriam ficado forçando essa porta, batendo, fazendo muito barulho. A vizinhança chamou a polícia, mas ninguém apareceu por aqui. Desta última vez, eles levaram aqui, ó, luminárias, lâmpadas, levaram uma mesa com seis cadeiras que tinham por aqui. Isso porque já não sobrou muita coisa, né? Ao longo desses quatro anos, cinco arrombamentos, eles já levaram, olha, de dois banheiros aqui de baixo e outros dois banheiros no andar de cima, eles levaram vaso sanitário, tentaram levar também as portas, né? Chegaram a esse absurdo de tentar levar as portas. As portas foram soldadas pelo proprietário para que nas próximas tentativas eles não conseguissem. E aqui no andar de cima do galpão, onde a gente está vendo essa parede aqui, novinha, recém-pintada, aqui existiam três janelas. E era o principal lugar por onde esses assaltantes, esses ladrões, invadiam o galpão. A saída foi fechar tudo, fechar a parede, não tem mais janela, só sobraram aquelas ali, então, dos fundos para clarear um pouco, iluminar um pouco aqui essa parte de cima do galpão. Logo ali tem outros dois banheiros e, olha só, de lá também levaram os vasos sanitários e, provavelmente, só não conseguiram levar também a pia, né? Essas duas pias porque elas são chumbadas ali na base, né? E vou pedir para o André mostrar aqui em cima, no teto. Aqui, ó, todas essas luminárias tinham lâmpadas. A gente conta aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tem o quê? Pelo menos umas doze luminárias, né? Mais do que isso. Tudo foi roubado. Esse ano que a gente ia vir já para abrir com ela com força total, acabou acontecendo esse último, né? Que nos decepcionou, né? Na parte de segurança. E aí a gente resolveu retroagir e esperar. Em que ramo? O que vocês iam trazer que acabaria sendo um benefício para o bairro também? Nós teríamos aqui uma loja de ramos em gerais, que seria cama, mesa e banho, calçado, roupas também, né? Gerando emprego. Gerando emprego. Aqui seria a média de 15 empregos gerados nessa região. Nas ruas, a população também tem medo. Muito roubo, né? Assalto em casa. A gente pode sair de noite com o celular que é roubado. Já assaltaram minha sogra na casa dela. Eles entraram lá e roubaram. Ela tinha acabado de receber a aposentadoria dela e roubaram ela.